Espera aí. 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 Sim, Tati. Beleza. E vocês estão conseguindo me ver também? Sim. Beleza. Porque daqui eu não estou vendo nada. Pessoal, boa noite. Meu nome é Tatiana. Eu sou consultora de bem-estar da Doterra há pouco tempo, mas já o suficiente para eu me apaixonar por olhos essenciais. Hoje nós vamos falar sobre os olhos essenciais e o sono. Eu sou psicóloga, clínica, atuo no SUS e sou estudante de aromatologia, que é a ciência que estuda os aromas. Pessoal, vamos fechar os microfones, por gentileza, para ajudar aqui. Todo mundo que entrar, microfone fechado, combinado? Bom, estava contando para vocês que eu sou psicóloga no SUS. E quando esse tema caiu para mim, eu pensei, ai, ai, ai. Nós vamos falar hoje de um problema que acomete 100% dos meus pacientes. Assim, eu tenho convicção de falar que é 100%. E a questão do sono não é só a falta de dormir. Às vezes também é dormir demais. Então eu tenho alguns pacientes que dormem demais e outros que não conseguem dormir. Por isso que eu digo que questões do sono afetam 100% dos meus pacientes. Mas o maior desafio para esse trabalho que a gente vai fazer hoje é que eu também tenho dificuldade para dormir. E eu pensei, meu Deus, nós vamos falar de olhos essenciais e sono. E eu sou uma pessoa que tem dificuldade para dormir. Eu mergulhei de cabeça, investigando tudo. E eu tive uma realização a respeito da minha própria vida que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então hoje, mais do que uma palestra, eu estou abrindo meu coração para vocês entenderem o que eu descobri que eu estou fazendo com a minha vida e os meus pacientes fazendo com a vida deles. E uma coisa que eu gostaria de comentar, antes da gente começar, me dói muito no coração quando as pessoas desfazem do poder dos olhos essenciais porque talvez um olho essencial não tenha funcionado bem para ela ou não funcionou para ela do jeito que ela queria. e as pessoas vão ao médico e elas não param de tomar remédio se aquele remédio não funcionou. Olha, por experiência própria, porque eu trabalho junto com os médicos, eu faço atendimentos compartilhados com a equipe médica, com enfermeiros, com outros profissionais de saúde. e por experiência própria, eu vejo as pessoas retornando de novo e de novo e de novo, trocando medicamento, trocando medicamento e nunca desistindo. E quando são os olhos essenciais, as pessoas às vezes desistem e acham que é porque é um cheirinho, uma coisa que não tem importância. e isso dói, dói no meu coração, certo? E olha mais o que dói no meu coração, vocês vão ver agora. Isto é, vão ver se eu consegui passar os slides. Por favor, pessoal do suporte, por que os slides não passam? Pessoal do suporte, por gentileza. Por favor? Suporte. Por favor? Por que os slides não passaram lá? Deixa eu ver se eu for um segundo. Então, pessoal, queria que vocês olhassem aqui para a tela e pensassem nessa pergunta que aparece aqui. Os meus pacientes chegam lá no SUS e perguntam assim, doutora, doutora, eu não sou doutora, mas eles chamam gente de doutora, só por causa do jaleco branco, me arruma um remédio para dormir. Aí eu explico, mas eu não passo remédio e no meu trabalho eu também não passo a licencial. Então, eu encaminho para o médico e eles chegam para o médico, me arruma um remédio para dormir e aí o médico dá o remédio e eles não sabem como usar o remédio. Por quê? Eles usam muito mais do que deveria porque eles não conseguem dormir e eles retornam perguntando, mas qual vai ser o remédio que vai me fazer dormir? Então, assim, de novo e de novo eles retornam perguntando qual vai ser o remédio novo, um outro remédio que vai me fazer dormir. E eu digo, essa pergunta é a pergunta errada, a gente deveria fazer uma pergunta diferente. Nós deveríamos perguntar por que é que nós não conseguimos dormir, certo? Se a gente for pensar, tem uma coisa que eu acho linda na questão da aromaterapia, é a afinidade que nós temos com as plantas. Olha só, tanto nós, seres humanos, como os olhos essenciais e as plantas, nós funcionamos em três instâncias no mínimo, né? Existem pessoas que dizem que tem teorias que a gente tem sete corpos diferentes, eu não entendo dessa parte, mas vamos trabalhar com três instâncias de produção. A instância físico, emocional e vibracional. Um olho essencial atua nessas três instâncias. E nós, seres humanos, também temos que cuidar dessas três instâncias. Então, isso faz a gente entender que nós somos parte integrante da natureza. Então, não adianta eu falar assim, qual é o remédio que vai cuidar de mim? Qual é o olho essencial que vai resolver isso que me faz sofrer? A gente precisa entender que nós estamos inseridos numa coisa muito maior. Todos nós estamos inseridos num processo da natureza, que é uma lei que a gente não precisa nem de muito esforço para saber que ela existe. Por exemplo, vivemos em ciclos. A natureza é cíclica. A nossa vida é cíclica. As estações do ano, a lua, enfim, o movimento do universo, as plantas, né? O nascer, crescer, envelhecer, florescer, dar frutos. Então, nós estamos inseridos na natureza e a natureza funciona de forma cíclica. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar para entender por que a gente não dorme, é entender como funciona o nosso relógio biológico. Fazer uma boa higiene do sono seria a gente trabalhar com todas as questões envolvidas nesse relógio biológico. E ainda entender como é que o nosso relógio biológico se conecta com toda a nossa realidade, com todo o contexto de vida que a gente tem, correto? Hoje, como a gente tem um tempo muito restrito, nós vamos nos limitar a falar de um pedacinho do relógio biológico. Um pedacinho sobre a higiene do sono. Mas eu já vou garantindo para vocês, é muito mais do que isso, certo? A gente tem que cuidar de algo muito maior. Mas vamos fazer o pedacinho que é possível para hoje. Então, nós vamos falar de sete aspectos fundamentais da higiene do sono. Primeira coisa, quando eu estudei isso aqui, eu fiquei encantada. Eu comecei a entender por que que às vezes eu durmo, por que às vezes eu não durmo, por que eu durmo bem, por que eu durmo mal. Olhem só comigo. A gente secreta um hormônio que se chama melatonina. É esse hormônio que ajuda a gente a adormecer, certo? O primeiro ponto a ser observado na higiene do sono são os nossos horários, certo? Então, o primeiro pico de melatonina acontece por volta das oito horas da noite. Aqui começa a secretar a melatonina. É um ótimo momento para a gente, por exemplo, começar a inalar um óleo de lavanda, certo? Depois nós temos um segundo pico de melatonina, também muito importante, às 22 horas. Esse é o momento ideal para nós irmos para a cama. Então, o melhor horário para a gente se deitar é o horário das 22 horas. Aí a melatonina tem um outro pico. À meia-noite atinge o seu máximo às duas horas da manhã, depois ela começa a decrescer, às quatro da manhã já não é tanto, às seis da manhã diminui. E aí a gente já está desperto, começa a despertar com a luz do sol, certo? Agora, olha que coisa interessante. Aqui a gente tem que, inversamente proporcional à melatonina, tem o nosso hormônio cortisol. Aquele que a gente libera, entre outras coisas, na condição de estresse, certo? Então, quando o cortisol começa a diminuir, a nossa melatonina começa a aumentar. E quando a nossa melatonina começa a diminuir, o nosso cortisol começa a aumentar. Porque nós precisamos dele para ter agilidade, para ter movimento durante o dia. E o que a gente precisa garantir é que nesse momento aqui, do início da noite, o nosso cortisol esteja mais baixo, certo? Para que a melatonina possa fluir livremente. E aqui, olha, a gente tem que investir em atividades que aumentam o cortisol, porque a gente precisa dessa energia, desse gás, para se movimentar durante o dia e fazer as atividades. O segundo ponto da higiene do sono, que eu gostaria de abordar hoje com vocês, é a questão da iluminação. Gente, muitas pessoas colocam uma luz branca no quarto, aquela assim mais arregalada, dizendo, nossa, eu gosto de ler na cama. Então, eu preciso ter uma luz muito clara para poder conseguir fazer leitura. Errado, não é isso. O ideal da luz para um quarto, para ambientes que precisam de aconchego, de acolhimento, da sua preparação para dormir, é uma luz mais quente, ou seja, as luzes mais amarelas. Inclusive, olha que interessante. A luz vermelha, fiquei sabendo por aí, que a luz vermelha é a melhor luz que tem para a gente colocar na casa, para a gente poder ter iluminação à noite. E, de preferência, luz nenhuma. Dormir completamente no escuro é melhor. Porque qualquer luzinha que aparece, o nosso organismo entende que o sol está lá de fora e a gente não produz o hormônio da melatonina, que só acontece à noite, certo? E aí, muitas pessoas chegam para mim trazendo as crianças. E, às vezes, são adultos também, que hoje em dia isso não é mais uma coisa só de criança. Mas eles chegam para mim e dizem, eu não consigo dormir à noite. Eu pergunto, até que horas você ficou com o celular? Eles respondem, ah, eu fiquei até umas duas horas da manhã. Gente, se o pico da melatonina começa às 20 horas, se você começa a dormir às 22, que é o horário melhor, e você fica no celular até às duas horas da manhã, que deveria ser o auge do pico da melatonina, definitivamente você não vai produzir melatonina. Você não vai conseguir dormir. Então, o melhor horário para você dormir é 21 horas. É às 21 horas. E aí tem uma coisa interessante. Para os casais, também fiquei sabendo por aí, que o melhor horário para o romance à noite também é 21 horas. Certo? E tem uma coisa que as pessoas, às vezes, gostam muito de fazer à noite, e que atrapalha as nossas emoções. A gente precisa cuidar também das nossas emoções. Seria muito interessante que, quando chegasse à noite, a gente não investisse o nosso tempo em assistir filmes de terror, em assistir novelas muito dramáticas, notícias muito ruins, lutas. Se às 21 horas é o melhor momento para o romance, imaginem que o período noturno é o pior momento para se discutir a relação. Não adianta pensar que você vai ter um bom sono se você resolve discutir a relação antes de dormir. E muitas pessoas também, às vezes, têm coisas demais para fazer, ficam ansiosas e preocupadas. Nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Gente, quando você tem coisa demais para fazer e não consegue resolver naquele momento, faça uma lista das coisas que você precisa fazer, deixa ali quietinho, com a segurança de que você não vai perder de vista aquilo que você precisa fazer, e resolve isso amanhã, que é o momento certo para resolver isso. Então, não adianta a gente ficar elocubrando na nossa cabeça o que a gente precisa fazer, o que a gente não pode deixar de fazer, e aí ficar a noite inteira preocupado. Então, a noite é o momento para a gente ler um gibizinho, ouvir piadas, comédias, romances, coisas mais leves, e de preferência não ficar diante da tela, do computador ou da televisão depois das 21 horas da noite. Eu sei que isso, no nosso momento de vida, é terrível, porque até eu trabalho muito mais do que as 21 horas. E é por isso que eu comecei a entender, porque eu não durmo tão bem mesmo com os olhos essenciais. Dormiria pior se não fossem os olhos essenciais, mas poderia ser melhor se eu fizesse uma higiene do sono adequada. Então, em vez de a gente liberar adrenalina e cortisol, que vai interferir na nossa produção de melatonina e vai atrapalhar a nossa libido, a nossa formação dos músculos, a regeneração celular, a recuperação do nosso cérebro, certo? A gente precisa investir em um pouco de contenção, da nossa gana por movimento, por competitividade. Jogar videogame à noite é uma péssima ideia. Então, assim, tudo que lembra ação, competitividade à noite não é legal, certo? Um outro ponto que a gente precisa prestar atenção é a questão da nossa comida. Então, à noite, às vezes, é o momento que a gente faz a refeição mais abundante. Às vezes a gente corre muito durante o dia e deixa para comer melhor à noite. Eu tenho muitos amigos, colegas de trabalho, que falam assim, nossa, eu como assim uma coisa durante o dia e tal, mas, nossa, mas à noite eu faço a janta para sobrar depois para o almoço e ó, janto legal. Então, à noite não é o momento da gente se empanturrar de comida. Além da gente ter que olhar a qualidade da comida, que, em geral, é uma proteína e um carboidrato de boa qualidade, que pode ser uma batata doce, uma fruta, né? E feita preferencialmente até as 19 horas, a gente dá preferência para esse tipo de alimento em uma quantidade menor. A gente não vai passar fome. Isso é importante a gente entender. A gente não vai passar fome. Se você comer direito, você não vai passar fome. Aquela velha máxima que as nossas avós falavam, ela ainda vale para nós hoje, né? Que elas diziam assim, A gente toma café da manhã como um rei, a gente almoça como um príncipe e a gente janta como um mendigo. Então, isso ainda está valendo, certo? E por que a gente precisa comer proteína e um bom carboidrato? Um carboidrato de boa qualidade, não farinha branca e refinada. Porque é a proteína e esse carboidrato que vão ajudar no processamento das enzimas que vão produzir a serotonina, a melatonina, a serotonina que é convertida em melatonina no nosso cérebro. E a gente precisa do carboidrato para ajudar que essas substâncias passem na barreira hematoencefálica, certo? Esse é um negócio bom para as nutricionistas falarem para a gente num dia desse, tá? Como é que é esse processo. Outra coisa, a questão dos estimulantes, né? Então, assim, café à noite, cigarro, bebidas alcoólicas. Uma coisa interessante que eu descobri sobre o café, vocês sabiam que as pessoas vocês sabiam que as pessoas podem levar de seis a oito horas para fazer a metabolização da cafeína? Isso depende de organismo para organismo, mas, em geral, é de seis a oito horas para fazer a metabolização da cafeína, certo? Agora, se você toma cafeína o dia inteiro, pior ainda, certo? Agora, vamos fazer um cálculo mais ou menos assim. Se você leva seis horas para fazer o metabolismo da cafeína, então, dezoito horas para vinte e duas horas, a gente tem quatro horas, né? Deixa eu ver, dezoito? Não, gente, tem mais. Dezoito para vinte e duas, isso, quatro horas. Dezoito para vinte e duas, para vinte e duas, quatro horas, certo? Então, se você tomar café às dezoito horas, você não vai dormir. Você precisa tomar café no máximo, no mais tardar, até as quatro horas da tarde, correto? E a gente está falando em café, mas existem outras substâncias, né? Que são, que contêm cafeína. Por exemplo, o chá mate tem, eu ouvi dizer que o chá verde tem, eu tenho que conferir ainda essa informação. Mas eu ouvi dizer que até o chá verde tem café, preciso entender melhor isso. Coca-Cola, ou seja, alguns refrigerantes têm. E olha que uma coisa interessante, essa aqui eu até deixei registrada na tela, porque é uma coisa que eu acho que a gente precisa prestar atenção, porque tem um efeito emocional aqui. Dizem que álcool diminui a liberação da melatonina, certo? Só que algumas pessoas falam assim, ah, mas eu só consigo dormir se eu tomar um álcoolzinho, uma tacinha de vinho, uma coisa. Gente, se ela precisa de uma taça de vinho ou de uma bebida alcoólica para relaxar e conseguir dormir, então o problema dela não é, o problema dela não é dormir, o problema dela é relaxar. Então o álcool, ela está tomando o remédio errado para ajudar no sono. Então o que ela precisa é de relaxar a tensão e não tomar álcool, porque o álcool não favorece a produção de melatonina, correto? A questão da temperatura corporal. Essa aqui, eu também descobri umas coisas bem interessantes aqui a respeito disso. Olha só, vejam comigo. você se lembra quando eu coloquei aquele gráficozinho da melatonina? Sabe, lá no finzinho da tarde, começo da noite, esse é o momento em que o nosso corpo está mais aquecido, certo? Ele passou o dia inteiro processando coisas, digerindo coisas, alimentação e tudo, é o dia inteiro o corpo em movimento e se aquecendo. Então, esse é o melhor momento para a gente se refrescar. Se a gente está num país que é muito quente, como o Brasil, então, se a gente chega nesse horário, o ideal é a gente refrescar, ou seja, banhos mais frios. E é interessante porque é sugerido que nesse momento você faça a ingestão de coisas frias, como, por exemplo, sucos de fruta, de preferência sem açúcar, chás, alguns chás refrescantes, por exemplo, num chazinho de hortelã, eu fiz essa experiência e achei super interessante. Eu peguei um palitinho, certo? Pinguei uma gotinha de hortelã na ponta do palito e saborizei o meu, usei para saborizar o meu chá de hortelã. Ficou uma delícia, certo? E realmente é refrescante. Mesmo que o chá seja morninho, com a hortelã, a pimenta, ele fica refrescante. Por quê? O óleo essencial de hortelã, a pimenta, ele se comunica ali com os receptores do nosso organismo que tem a sensação de frio, certo? Agora, se a gente mora num lugar, hoje a gente está em um inverno, mora num lugar que está muito frio, quando chega esse horário, a gente precisa se aquecer um pouco. certo? Algumas pessoas que têm problema de tireoide, elas vão sentir muito frio, mesmo num lugar quente. Então, talvez, elas precisem também de um banho um pouco mais morno, para ter a temperatura adequada, para elas conseguirem adormecer. Então, a temperatura é um dos pontos que a gente precisa prestar atenção. agora, por fim, seria interessante que a gente fizesse atividades relaxantes. O ideal seria que a gente conseguisse meditar, que a gente conseguisse chegar no final da noite e juntasse a família e criasse ali uma atmosfera, seja de oração, seja de meditação, com luzes, as luzes reduzidas para esse aconchego, luzes indiretas, músicas suaves. Seria interessante esse tipo de trabalho. Algumas pessoas gostam de fazer tricô. Às vezes, você sugere para algum paciente, meu, eu dou sempre uma atividade ocupacional, ah, você não gosta de fazer tricô? Eles falam assim, ah, mas sabe o que que é? Nossa, eu começo a fazer tricô, me dá um sono. Eu falo, ótimo, então é isso, então você tem que fazer o tricô, certo? Então pode ser uma excelente atividade. A leitura também é uma excelente atividade, só que é interessante que você tenha realmente uma luz tranquila para você ler o seu livro. Você não pode ler no escuro, mas também não pode ler numa luz muito forte. Precisa ser uma luz apenas boa o suficiente para você fazer a leitura. Ouvi dizer também que até a cor das páginas do livro, se forem muito brancas, que lembram a luz do sol, podem atrapalhar o nosso sono. E eu queria que vocês dessem uma olhada na velocidade que passa as folhas desse livro. Se você fizer uma leitura à noite nessa velocidade, eu garanto para você que você não vai conseguir dormir. Então tudo ao final do dia, no começo da noite, precisa convergir para esse momento de calma e relaxamento. nós passamos o dia inteiro acelerados e a gente precisa chegar nesse momento e desacelerar. Certo? Agora vamos para aquela parte, a pergunta que não se cala. Quais olhos essenciais são melhores para o sono? Olha só. O melhor olho essencial para o sono é aquele ao qual você consegue se adaptar. Certo? É interessante, se a gente for pensar em termos de custo-benefício, os olhos essenciais, os medicamentos, em termos de sono, os olhos essenciais saem muito mais em conta. Levando em conta custo e benefício. Então os olhos essenciais saem mais barato se a gente fizer essa conta de custo-benefício. Então vamos entender agora como é que a gente descobre qual é o olho essencial que vai ajudar a gente a dormir. Certo? Primeira coisa, quando vocês forem procurar um olho essencial que dê certo para vocês, lembrando que cada organismo reage de um jeito, às vezes um olho essencial que me faz dormir não faz dormir a minha irmã, por exemplo. Certo? Às vezes duas crianças que dormem no mesmo quarto, uma consegue dormir com tanto de olho essencial ou um tipo de olho essencial e a outra não consegue. então todas essas delicadezas do nosso organismo, da nossa individualidade precisam ser levadas em conta. Certo? Então, aqui tem três componentes principais que ajudam na questão do sono. O primeiro deles são os álcoois, certo? E geralmente um álcool ele é formado por um átomo de hidrogênio e um de oxigênio. eles têm propriedades depurativas, proteção contra ameaças ambientais, elevam o humor, tem um sono reparador quando você usa. Eles são equilibrantes. Em geral você vai ter, olha, eles terminam em all, você tem o linalol da salva esclareia, o santalol do sândalo, o linalol da lavanda. Gente, eu tenho descoberto, eu estou começando a estudar sobre o sândalo, vou fazer uma gravação a respeito do sândalo, só sobre o sândalo, porque eu tenho descoberto coisas tão interessantes. Pesquisem depois sobre santaol lá no PubMed para vocês saberem o que eu estou pesquisando e o tanto que é coisa incrível a respeito do sândalo. É inacreditável. Aguardem, promessa é dívida. Prometo, vou cumprir, não tão rápido, mas chego lá. E aí, olha só, as cetonas geralmente terminam em ona, certo? Um oxigênio com ligação dupla em algum ponto de uma cadeia de carbono. Melhora a nossa aparência, a aparência da pele, apresentam propriedades calmantes e equilibrantes. alguns componentes químicos que ajudam no sono entre a cetona são carvona, cânfora, frenchona e octanona. Só que a cânfora ela costuma ser um pouco excitante. Então, eu sugiro que quando você for usar um óleo essencial que tenha cânfora, que você use um pouquinho mais longe da hora de dormir ou use em menor quantidade, certo? Então, nós temos o óleo essencial de alecrim que num dos produtos que a gente usa para dormir, se não me engano é o brife, ele tem uma pitadinha de alecrim e o alecrim tem cânfora que eu consigo dormir com brife. Então, a gente precisa ver como é que isso vai funcionar para a gente, certo? Lavanda. Lavanda tem uma cetona que se chama frenchona, certo? O terceiro grupo químico que tem óleos essenciais que ajudam que tem alguns óleos essenciais tem e que ajudam a dormir são os ésteres. Eles são formados da reação entre um álcool e um ácido carboxílico. Eles são calmantes, relaxantes e amenizadores sobre o humor. Ajuda a reduzir a aparência de manchas na pele, trazem uma sensação suavizante, reconfortante quando aplicados topicamente. Então, esses são óleos em geral muito calmantes. Nós temos aqui a camomila romana e ela tem três, se não me engano, acetato de isobutila e angelato dois. Acetato de isobutila e angelato de isoamila que são os ésteres da camomila romana. na salvesclareia, na lavanda e na bergamota nós temos o acetato de linalila. E aqui nós descobrimos por que que a lavanda é o óleo essencial predileto quando a gente fala em dormir. Porque ela tem os três componentes, ela está presente, ela tem linalol que é álcool, ela tem freenchona que é cetona e ela tem acetato de linalila. Então, ela é equilibrante, ela é calmante e é o óleo que a gente mais indica quando alguém pergunta, olha, eu quero um óleo essencial para dormir, ok? Lavanda. Embora nem todo mundo consiga dormir bem com lavanda, tá? Vou avisando. Aqui nós temos uma pequena coleção de óleos essenciais e algumas propriedades que vocês podem fazer experiência. Então, olha só, nós temos aqui o marjoram que é o manjerona, ele tem propriedades calmantes, ajuda a reduzir sentimentos de estresse, ele é equilibrante, o ilang-ilang é um floral, ele é suavizante, ajuda a reduzir também o estresse, promove um ambiente calmante, o ilang-ilang ele tem uma coisa interessante, que geralmente é um óleo essencial que as pessoas sugerem como sendo um dos óleos afrodisíacos, né? Que estimulam o desejo do romance. Só que se você passar ele em grande quantidade, o que vai acontecer é o casal tendo uma boa noite de sono, certo? Então, a gente precisa ter uma medida pra isso. Olha que interessante, um óleo essencial que acalma, certo? Ele pode fazer dormir, certo? Mas ele também, em pouca quantidade, ele pode ser excitante. Então, não é só o óleo essencial que tem um efeito, mas a quantidade do óleo essencial que você tá usando, certo? Eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, eu queria dormir, aí eu peguei lavanda, coloquei umas 20 gotas do difusor, aí eu cheirei, passei aqui atrás da nuca, passei na sola do pé, pinguei no travesseiro e passei a noite inteira regalada, acordada. Claro, exagerou, né? E não é só com óleo de lavanda que as pessoas fazem isso, fazem com outros, não tem necessidade, correto? Agora, a gente precisa descobrir qual é o tantinho de óleo que vai dar certo com a gente. e não tem outro jeito se você não experimentar, porque por mais que a gente tenha uma receita genérica, você precisa saber da sua individualidade, onde é que essa receita precisa ser adaptada, certo? Então, lavanda é calmante, ela é floral, tem propriedades calmantes, produz um ambiente que favorece o sono e é cheio de paz, uma sensação de paz. O cedro, que também é equilibrante, promove sentimento de paz, ajuda a mente e corpo a relaxarem antes de dormir. Nós temos o vétiver, que também é equilibrante, massagem suavizante, ajuda a promover sentimentos de calma. Nós temos a camomila romana, que é calmante, traz esse efeito calmante sobre a mente e corpo e benefícios, né? amenizantes. Nós temos o sândalo, que tem sido o óleo da vez para mim, certo? Ele traz essa, ela tem essa natureza equilibrante, promove relaxamento, certo? E o cedro e o vétiver, eles têm uma coisa muito interessante na psicoaromaterapia. Quando a gente estuda psicoaromaterapia, o vétiver, ele entra dentro do simbolismo da mãe e o sândalo entra no simbolismo do pai, ou seja, se você tiver vétiver e sândalo juntos, né? Você tem ali a representação simbólica de pai e mãe e eles têm esse efeito na nossa experiência emocional, certo? Agora olha que interessante, esses óleos que eu coloquei aqui, essas duas letrinhas de uso tópico e aromático, mas olha que interessante, estão vendo esses um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete óleos essenciais, certo? Olha isso, todos esses sete óleos essenciais, mais um óleo essencial de whole wood, que nós não temos ele puro, e o óleo essencial de baunilha, todos esses óleos essenciais, ou seja, são nove, estão dentro do serenity, então quando alguém me pergunta, Pathy, qual é o óleo essencial que eu quero dormir, eu tenho muita dificuldade de dormir, então eu digo, olha, talvez lavanda não seja suficiente para você, procura o serenity, use o serenity, eu, por exemplo, com lavanda não preciso nem colocar, certo? mas o serenity, o serenity, ele me faz sonhar, e isso é uma coisa interessante sobre o serenity, todas as pessoas que eu indico serenity chegam para mim e dizem, engraçado, aquele óleo, ele faz a gente sonhar? Falei, deve fazer, porque todo mundo chega e fala a mesma coisa, porque eu sonho com o serenity, então como é que eu, Tatiana, sei que eu dormi, porque a gente às vezes dorme e acha que não dormiu, eu sei que eu dormi, primeiro porque eu usei serenity, e segundo, porque eu tive sonhos durante a noite, então se eu sonhei, eu dormi, certo? É interessante isso, a gente se observar e aprender isso da gente, e não tenham medo dos sonhos de vocês, que quando a gente vai na terapia, uma das coisas que a gente procura saber é se a pessoa está sonhando, com o que ela está sonhando, porque isso é a mente trabalhando, é o cérebro, colocando as coisas em ordem na nossa questão emocional. E aqui, nós temos mais alguns olhos essenciais, nós temos bergamota, que é calmante, estimulante, traz esse senso de calma e harmonia, quando usado antes de dormir, eu fui ver isso, daqui pensei, engraçado, para mim, bergamota durante o sono não funcionava, e quando eu fui estudar sobre bergamota, eu vi essa nota usado antes de dormir, não necessariamente durante o sono, mas tem gente que usa durante o sono e dorme, por isso que eu digo que é uma coisa muito individual, lemongress, lemongress, ele não estava na lista dos olhos que a Doterra indica como olhos para dormir, eu vi isso num e-book, eu tirei essas informações de um e-book da Doterra que tem, que é acessível a qualquer um de vocês, é só entrar no site que está lá gratuitamente, certo? Mas o lemongress é o óleo que o meu professor de aromatologia mais indica para relaxamento, para diminuir a pressão sanguínea, para poder também induzir o sono, a minha irmã, ela só dorme com lemongress e eu não adianta colocar lemongress, lemongress não combina comigo, então, olha só, ela dorme super bem com lemongress e para mim ele me parece um pouco irritante, certo? Cilantro, cilantro é o coentro, algumas pessoas não gostam muito do cheiro do coentro, mas se você colocar ele em pouquíssima quantidade, molha lá a pontinha do palito e bota só assim umas moléculazinhas lá no seu difusor, coloca lá que você vai ver que o cilantro ele traz uma calma interessantíssima e eu tive uma experiência uma vez com o cilantro que ficou assim marcada na minha vida, eu faço terapia, eu sou psicólogo, faço terapia há mais de 20 anos e aí conversando com o meu terapeuta, eu contando para ele que eu ganhei um difusorzinho de carro, eu colocava o cilantro e ir com ele para o trabalho e eu falava assim, engraçado, eu tenho sentido tanta fome, nossa, eu estou comendo mais, tentando trabalhar na terapia, essa coisa, será que eu estou com compulsão, o que quer que eu tenha e tal? E de repente eu fui ler e aprendi que cilantro é um dos óleos essenciais que abrem o apetite, né? Então eu todo dia colocava cilantro no carro para ir para o trabalho, aí ficava com fome o tempo todo, chegava em casa e comia muito e aí descobri que cilantro abre o apetite, certo? Outro, clara e seige. Clara e seige é a salve clareia, ele tem essa natureza relaxante, equilibrante, cria um ambiente repousante, calmante, mas para mim clara e seige não cai muito bem também, certo? Algumas pessoas dizem, nossa, o cheiro de clara e seige para mim é uma delícia, eu durmo o que é uma maravilha, para mim não funciona muito bem, salve clareia, que é clara e seige, funciona para mim junto com o gerânio, certo? Na cápsula, para os calores e os sintomas da menopausa. Não consigo descobrir coisa melhor do que esses dois produtos juntos, para mim é que nem Romeu e Julieta, né? Leite com café, Romeu e Julieta, pão com manteiga, clara e seige e gerânio. Agora, se você tem uma dificuldade com calores da menopausa, é claro que você não vai dormir bem, certo? Então, a gente precisa pensar nisso também, que não é só o óleo essencial que é relaxante, mas a gente precisa cuidar das nossas questões físicas também, para conseguir ter uma boa noite de sono. O basil, que é o óleo de banjericão, também usado antes de dormir, pode ajudar a promover compostura e serenidade necessárias para um descanso adequado. o óleo de pimenta preta, colocado aqui para ser usado antes de dormir. Eu nunca tinha imaginado que o óleo essencial de pimenta preta, que na minha cabeça era excitante, eu não tinha ainda estudado os componentes dele, e nunca tinha pensado que esse óleo essencial pudesse ajudar no relaxamento. Mas ele traz uma sensação de aquecimento, principalmente se o tempo está muito frio, só que ele precisa ser diluído, certo? Então, ele promove sentimentos calmos, relaxados, mas ele precisa ser diluído. Agora, esse aqui é o frankincense, o líbano, que é o rei dos olhos. Esse aqui, eu tenho uma paixão por esse óleo, quase que uma veneração, porque ele trouxe uma transformação muito grande na minha vida. Eu sinto assim que é como se ele tivesse entrado no meu cérebro e consertado um monte de coisinha lá dentro que não estava funcionando muito bem. Então, eu elegi esse como o óleo da minha ligação com o Ser Supremo. Então, no momento de meditação, como a gente sugeriu que no relaxamento a meditação é uma coisa legal para a gente fazer ao final do dia, então, o líbano é perfeito para isso, tá bom? Agora, de que forma que a gente pode usar os óleos essenciais para promover o sono saudável? Olha, os óleos essenciais em geral, a gente usa de três maneiras, né? A gente usa de maneira aromática, de maneira tópica, pela forma de ingestão também, certo? Então, se a gente for pensar na maneira aromática, aqui tem algumas possibilidades. Olha só, aqui são algumas receitas que a gente tem de sinergias, né? De óleos essenciais, que a gente coloca no difusor as gotinhas, né? Para dormir à noite. Então, tem aqui, aconchego do sono, você coloca três gotas de zimbro, duas gotas de vétiver, duas gotas de bergamota. Você tem relaxar, repousar, rejuvenescer, duas gotas de lavanda, uma gota de limão, uma gota de hortelã-pimenta. Você tem bela adormecida, duas gotas de vétiver, duas gotas de lavanda e uma gota de olíbano. Você tem contos de nenar, que é uma gota de cardamomo, três gotas de limão siciliano, duas gotas de wild orange, que é laranja selvagem, laranja lima, e uma gota de cedro. Viu, pessoal, que pega cedro e despeja dentro do difusor? Uma gota deu, tá bom? Nós temos a receita doce e soneca, três gotas de bergamota, opa, é para dormir com bergamota. Vamos ver se vai funcionar com você, comigo não deu certo. Duas gotas de cedro, uma gota de manjerona, sonhar com os anjos, quem não quer sonhar com os anjos? Duas gotas de cedro, duas gotas de laranja selvagem, wild orange, uma gota de lang lang, quatro gotas de lavanda. E agora, eu vou falar para vocês o meu predileto, que é o nananeném, que é o que eu mais uso, o que eu uso com mais frequência. Três gotas de patchouli, duas gotas de sândalo havaiano e uma gota de camomila romana. Gente, eu morria de curiosidade para saber o que é que o serenite tem que faz a gente sonhar. E eu ficava pensando assim, meu Deus, será que a mistura, a combinação daquela química, aquele tanto de óleo misturado que a doterra com essa ciência fantástica, essa tecnologia dos óleos essenciais conseguiu montar? Ou será que tem algum olhinho especial lá? Olha, se eu tiver que apostar as minhas fichas, eu aposto no sândalo. Mas o nananené me fez dormir e me fez sonhar melhor ainda do que o serenite. E aqui tem o sândalo e tem a camomila. Então, poderia ser um dos dois, correto? Mas eu acho que é o sândalo. Estou apostando. Não tenho certeza. Não tem como eu saber. Gente, olha que delícia isso. Meu sonho de consumo. Tem uma banheira para colocar algumas gotas de óleo essencial, pode ser de um óleo ou mais de um óleo. E você pode também colocar no size de Epson, misturar o óleo essencial no size de Epson e colocar lá no fundo da banheira. Então, você pode ou colocar o óleo na água e mergulhar ou misturar com o size de Epson e colocar no fundo da banheira. Eu não conhecia esse negócio de size de Epson. E aí, eu fui tentar descobrir o que era. E descobri. Olha que coisa interessante. O sal de Epson é um composto mineral constituído por magnésio e sulfato que pode ser adicionado ao banho ingerido ou diluído em água para relaxar o organismo. assim, o sal de Epson ajuda a regular os níveis de magnésio no corpo, levando à produção de serotonina, que é um hormônio que acalma e ajuda a relaxar. Lembrando que a pessoa que tem depressão, ela tem uma deficiência na produção de serotonina e de tudo, né? É complicado a depressão. e aí não consegue dormir, certo? Então, a serotonina é imprescindível para a produção da melatonina no cérebro. Outra forma de você usar o banho, já que eu não tenho banheira, então, eu vou usar no chuveiro. Você pode colocar algumas gotas de óleos essenciais calmantes no piso do box, mas você garanta que você não coloque no trajeto da água, senão a água passa e lava tudo. Eu já fiz também borrifando. Eu peguei um borrifador, coloquei um pouquinho de álcool de cereais, coloquei um óleo essencial que eu queria sentir o cheiro dele no banheiro, que é o Purify, que ele tem uma pitadinha de coentro que me agrada muito, tem uma pitadinha bem gostosa. Aí eu faço aquela diluidazinha com álcool de cereais, um pouquinho de água, borrifo assim no box do banheiro e deixo o vapor da água fazer aquele cheirinho espalhar, como se fosse uma pequena sauna. Você pode tentar isso com eucalipto, ou se você quiser uma coisa assim um pouco mais alegre, com algum cítrico, oil de orange, lemon, ou então citrus bliss, que ajuda na questão, inclusive, da questão do humor antidepressivo. Certo? Uma outra dica, essa eu faço, gente. Eu pego o shampoo e o creme condicionador da Doterra. Aliás, o condicionador da Doterra, ele por si só já é refrescante. Certo? Então, naquele momento que você precisa ficar com a cabeça mais fresca, vá lavar a cabeça com os produtos da Doterra. Use o condicionador da Doterra. Deixe ele agir um pouquinho e você vê o tanto que ele é refrescante. E você pode acrescentar óleos essenciais que são calmantes, como, por exemplo, a salpis clareia, a própria lavanda, a camomila romana e lang-lang, que além de serem calmantes, eles proporcionam ao cabelo benefícios suavizantes e embelezadores. Certo? Agora, de forma tópica, a gente pode usar na planta dos pés, fazendo massagem, podemos diluir e passar no corpo inteiro ou podemos, por exemplo, passar no creme. Gente, eu adoro passar o creme. Então, como a gente costuma usar creme, principalmente, assim, nesse tempo seco do inverno, eu gosto desse produto da Doterra, que é o Hand and Body, que é para corpo e mão. Eu coloco ele, assim, um pouquinho, pingo a gotinha do óleo que eu quero para aquele momento. Em geral, eu tenho feito isso com lavanda depois do banho, à noite, quando eu vou descansar, e passo aquilo no corpo. Então, assim, é uma delícia isso. Às vezes, eu faço isso com serenite também. E você pode usar, inclusive, camomila romana. Qualquer um desses que são calmantes, que ajudam. Se você quer mais frescor, você pode colocar uma gotinha de hortelã-pimenta, para se sentir mais geladinho. Se você precisa refrescar o corpo, então, coloque uma gotinha de hortelã-pimenta. Lembrando que, para crianças, a gente precisa verificar o nível de segurança do óleo essencial, para ver se ele é apropriado para a criança. e se for passar na criança, em geral, a gente passa ele diluído, em menor quantidade do que a gente passa em adulto, e a gente faz uma diluição. Então, assim, as consultoras, as pessoas que convidaram vocês, elas têm todas essas instruções para passar para vocês quando necessário. Certo? E também, a gente pode fazer o uso por ingestão dos óleos essenciais. É super conveniente vocês lembram que eu falei que no final do dia, um chazinho de hortelã, você pode colocar ali, saborizando com a própria hortelã-pimenta. Você pode... Aqui eles deram uma receita, no livro tinha essa receita, que é você adicionar óleo essencial ao chá de camomila, que seria o óleo de lavanda usado no chá de camomila. eu particularmente não gosto do sabor da lavanda na água, assim, fora da cápsula, é muito ruim. Para mim, não é agradável. Tem pessoas que adoram o sabor da lavanda, que acham super adequado, super agradável e se dão muito bem. Eu fiz uma experiência comigo, nos dias que eu estava, assim, muito, mas muito ansiosa, eu usei a lavanda na cápsula três gotas três vezes ao dia, certo? E vocês, é inacreditável a condição de calma que eu consegui com essa prática. Então, para mim, isso foi muito bom, né? Não fiz uso de muitos óleos durante o dia. Eu me foquei em cuidar da minha ansiedade naquele momento com a lavanda na cápsula, né? Queria que o meu organismo ficasse inteiro para a lavanda, disponível para a lavanda. E isso também é uma coisa interessante, que às vezes as pessoas usam tantas informações diferentes, né? Durante o dia, que isso pode interferir, né? De repente, você está usando um óleo calmante, mas ao mesmo tempo você ainda está ali processando no seu organismo um óleo excitante, certo? Um anula efeito do outro. Então, isso também é interessante a gente prestar atenção. As pessoas costumam dizer em termos de óleo essencial, a diferença entre o veneno e o remédio é a quantidade, certo? Então, eu fiz essa palestra muito simples, com muito carinho, com muito amor, né? Eu queria me disponibilizar para aquelas pessoas que quiserem entender um pouco mais sobre o seu ciclo de vida e em relação ao sono. Eu acho que, depois dessa palestra, eu realmente preciso fazer uma mudança na minha vida e me dói muito no coração quando eu vejo que as pessoas lá no consultório, elas chegam só pedindo remédio. As pessoas não querem mudar a vida. As pessoas querem um remédio que age em cima de um sintoma e não em cima da causa raiz dos problemas. Isso me entristece muito, certo? Então, assim, de coração, se eu tivesse que deixar uma mensagem para todo mundo hoje, a mensagem que eu deixaria é juntos, a gente pode mudar a realidade que a gente vive e a gente precisa repensar a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de nos relacionarmos com a nossa família, as pessoas que a gente ama, a gente precisa cuidar mais das nossas relações, a gente precisa cuidar mais da nossa saúde, certo? E a gente não consegue fazer isso sozinho, porque se você precisa de um emprego e o patrão não tem essa filosofia de pensar na saúde das pessoas, certo? Então, por mais que você se esforce, você vai estar submetido a uma outra forma de organização da qual você depende e você não tem como sair daquilo, certo? Então, assim, eu fiz um atendimento de uma pessoa hoje que me entristeceu tanto porque ela estava numa situação de trabalho tão sofrida, tão sofrida e a gente tem essas pessoas que têm síndrome de burnout, né? Que é esse esgotamento máximo e a gente tendo que afastar as pessoas por causa do esgotamento e isso não tem remédio que cure isso, certo? Você tem alívio para algumas coisas, o remédio ajuda, o óleo essencial ajuda, mas não tem remédio que cure a nossa falta de cuidado com a sociedade, com as pessoas, com as condições de geração de renda, com a exploração do planeta Terra. E eu ouvi dizer uma coisa interessante sobre a do Terra e a cada vez que eu conheço um pouco mais dessa empresa, eu me apaixono mais por ela, certo? Que ela está fazendo uma plantação de sândalo, porque o sândalo ele está se extinguindo no mundo, né? Então, ela está fazendo um reflorestamento de sândalo no Havaí para ser usado daqui a 30 anos. Então, essa filosofia que a gente precisava cultivar entre nós. Às vezes eu penso que eu não consigo sozinha adequar o ciclo que eu mostrei para vocês, o meu ciclo cicardiano para me encaixar dentro daquilo que a natureza fornece para eu conseguir ter uma vida com harmonia em termos físicos, energéticos e emocionais, certo? Então, eu não consigo isso sozinha, mas se uma pessoa que está perto de mim consegue, se a gente forma uma rede de pessoas que compram essa ideia, assim como a Doterra comprou, eu acredito que a gente pode transformar o mundo, certo? E eu queria só falar de uma coisa, de um conjunto de olhos essenciais, que é o kit emotional da Doterra, que geralmente quando eu tenho tanto carinho por esse kit e as pessoas às vezes não dão muita importância para ele, geralmente as pessoas querem aquele óleo que faz dormir, as pessoas querem aquele óleo que faz acordar, aquele óleo que faz trabalhar mais, ter concentração, sabe? E as pessoas esquecem da parte emocional. Então assim, como psicóloga isso dói no meu coração, certo? Então a gente precisa cuidar também dessa parte. e não tem como a gente cuidar das nossas emoções, da nossa saúde. Gente, isso não é a propaganda, tá? Isso aqui é do coração que eu tô falando. Então aqui, suplementos. Não tem como a gente cuidar da nossa saúde se a gente não tiver uma nutrição adequada. Não tem como a gente cuidar da nossa saúde se a gente não tiver Zengest, né? Pra cuidar do nosso intestino. Então, quando a gente fala assim, qual é o óleo essencial que vai me fazer dormir? Depois de tudo isso que vocês escutaram, eu gostaria que vocês me respondessem e não eu dar resposta pra vocês. Então é isso. Muito obrigada. É só isso que eu tinha pra dizer hoje. Quem quiser fazer contato, fica à vontade. Tá bom? Beijo. Ok? Pode vir? Obrigado. Pode conseguir ligar aqui? Tem muito aqui. Vamos lá.